Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer aqui um pé de moleque. Conhece a história do pé de moleque, né? Que antigamente, muito antigamente, a mulherada fazia o pé de moleque e botava na janela pra gelar, pra esfriar, não gelar, pra esfriar e a molecada vinha roubar o pé de moleque na janela e elas falavam pé de moleque, pé de moleque. Então, não necessariamente ele tem que ser de amendoim. E hoje eu vou fazer aqui o meu de pipoca. Isso mesmo, pé de moleque de pipoca. Você já comeu? É uma delícia. Então, o que eu tenho aqui? Gente, eu já estourei previamente um pouquinho mais que meia xícara de pipoca, tá? Sem sal. Estourei com duas colheres de óleo de soja. Então, estão aqui as minhas pipocas já estouradas. Aqui na minha panela eu tenho uma xícara bem cheia de açúcar. O meu açúcar é o cristal. E aqui nesse açúcar, eu até deixei aqui pra te mostrar, ó. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Gente, essa colher é aquela minúscula de café. Então, é realmente uma pitadinha de sal, tá? Aqui eu tenho meia latinha de leite condensado, só meia. E uma colher bem generosa de sopa de margarina. Já coloquei ali junto pra me facilitar na hora de eu colocar na panela. E aqui eu deixei uma forma, ó. Ela está com papel manteiga e além de estar com papel manteiga, ela está usada. Ela está untada. Usada, claro que está, né, gente? Mas ela está untada. Então, vamos lá. Eu vou acender o meu fogo aqui e vou fazer um caramelo normal, tá, gente? Vou só... Na verdade, nem vou fazer o caramelo. Eu só vou estar derretendo esse açúcar. Então, vou deixar ele derreter aqui. Vou abaixar meu fogo. Eu gosto pra fazer caramelo, calda, essas coisas, deixar o fogo baixo. Então, eu vou deixar só esse açúcar derreter em fogo baixo. Nem vou ficar mexendo muito. E assim que ele estiver no ponto que eu quero, eu venho pra gente continuar. Olha só, o meu açúcar já está derretido. Meu fogo bem baixinho, gente. Agora, ó, eu não coloquei nada, somente aquele açúcar, tá? Então, agora eu venho com o fogo bem baixinho e vou acrescentar aqui, ó, o leite condensado e a manteiga de uma vez. Manteiga não, é margarina. O fogo tá bem baixo. Hoje eu tive que buscar a mão de obra. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui e já volto raspando. Esse processo é muito rápido que você tem que fazer, tá? Colocou ali, já mexe. Hum, o cheirinho é bom. Bem rápido. O barulho de raspar um pouquinho o fundo da panela não vai ter como correr, gente. Pra você ver o passo a passo certinho aqui, não tem como correr. Olha que calda maravilhosa, que creme maravilhoso, né? E essa aqui, se você quiser fazer com amendoim, o processo é o mesmo. Deixa eu só raspar aqui pra gente não perder nadinha. Só que não pode demorar demais também não, senão isso aqui já passa do ponto que a gente precisa. Ó, tá vendo como o fogo tá bem baixo? E agora, gente, bem aos poucos, eu vou adicionando a minha pipoca, ó. Coloca e mexe. Ah, com uma mão só. Hoje eu não dava conta de fazer isso aqui, não. Como é que eu ia te mostrar isso aqui? Ainda bem que de vez em quando a gente pega aí uns câmeras-mães, né? Talvez até vai ser muita pipoca. Porque pipoca é aquela coisa relativa também. Às vezes a sua rende mais ou menos, dependendo da qualidade, da umidade dela. Já tá um cheiro de pé de moleque por aqui. Todas elas têm que estar envolvidas, não pode sobrar pipoca branca. É, vai dar pra pôr mais um pouquinho, mas eu acho que não vai chegar a ser todas elas, não. Ó, vai sobrar um tiquinho ali, bem pouquinho mesmo. Aqui, gente, eu já posso até desligar o meu fogo e continuar agregando. Cheirinho de pé de moleque de infância, sabe? gente, só vou acabar de envolver todas elas aqui e já te mostro. Pronto, tá aqui, ó, tá começando a dar fio, então eu já vou ter que rapidinho passar pra minha forma. Deixa eu ver como é que eu vou te mostrar isso. Aqui eu só vou passar pra forma, ó, já tá começando a endurecer muito rápido. Só vou colocar toda ela aqui na forma e espalhar. Gente, ó, eu falo que a zona de conforto do ser humano é incrível, né? Eu sou tão acostumada a gravar sozinha com uma mão só, que a hora que tem alguém pra me ajudar, eu fico completamente perdida. Eu não sei pra onde eu vou, onde eu coloco as coisas. Só vou, então, raspar aqui, ó, já tá quase toda aqui. Só vou endireitar aqui na forma e já volto. Pronto, gente, tá todo aqui. Ó, eu acho que um segredo é isso aqui, ó, você apertar bem com a colher depois que tá aqui na... Ó, tá vendo ele começando a endurecer, ó? Quase que dá pra cortar já, mas eu vou deixar ele tá bem firme. Agora que vem a hora da paciência, porque isso aqui você não pode cortar, você não pode esfriar ele na geladeira. Tem que ser em temperatura ambiente pra não dar umidade e numelar o seu doce. E eu confesso pra vocês que o cheiro tava tão bom que eu tive que provar já quente. Quase queimei a língua e tá maravilhoso. Então, vou deixar esfriar, acredita que, ó, já tá dando ponto, na verdade. Mas vou deixar aqui por um, na meia hora, 40 minutos e daí a gente volta só pra cortar e te oferecer um pedacinho. Gente, como aqui tá muito calor, ó, ficou mais de uma hora aqui até ele tá em temperatura ambiente, até ele esfriar bem. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou tirar ele e virar aqui na nossa tábua. ó, eu virei ele aqui na tábua e agora, gente, nós só vamos cortar ele. Vixe, tô entortando tudo. Eu tô segurando aqui, olhando pela câmera e tô entortando tudo. Só vamos cortar ele como se fosse realmente um pé de moleque de amendoim. É duro, tá? Tá bem crocante, é durinho, feito um pé de moleque. Então, você vai com paciência aí, ó, com uma faca sem ser de serra. Você vai, vai voltando e corta do formato que você quiser. Eu, na verdade, vou cortar só pra deixar aqui no meu pratinho, ó, bonitinho, pra te oferecer um pedaço. Você pode perfeitamente tá quebrando os pedacinhos dele assim também, ó. Aí fica muito mais fácil. Tá sentindo isso aqui? Mas eu vou cortar uns pedaços aqui pra você ver. E é isso aí, minha gente. Tá pronto o nosso pé de moleque de pipoca. Eu te garanto que faz sucesso, que é muito gostoso. Não fica enjoativo. Você pode até pensar que sim, né? Porque vai leite condensado, vai açúcar. Não fica enjoativo. Molecada de férias aí, ó. Aproveita que com certeza vão gostar. Gente, vai mudando a cor, né? Ainda mais que tá de noite aqui. De uma hora pra outra depende de onde que eu vou com com o celular aqui. É uma cor, depois é outra. Mas, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E até o próximo.